Salve família, aqui quem tá falando é o João CHZ, se você não me conhece, eu sou o criador de conteúdo de moda aqui no TikTok e no Instagram, então me segue nas outras plataformas digitais também, certo? E hoje, como vocês viram no título, a gente vai falar sobre dupes. O que são dupes? Dupes é um diminutivo, digamos assim, do inglês para duplicatas. Mas aí, antes da gente começar efetivamente a falar desse vídeo, não se esquece, se você gostar do vídeo, deixa o seu like, porque ele é muito importante para entregar esse conteúdo para outras pessoas que também gostam do mesmo tipo de conteúdo, que você, e assim o canal só tende a crescer e trazer produções muito mais legais, tá bom? Se inscreve também no canal e ativa o sininho para receber notificações, vídeos novos toda quarta e sexta-feira, às 8 horas da noite, certo? Agora sim, vamos lá, vamos falar do que são as dupes. As dupes são duplicatas, né? O diminutivo de duplicatas do inglês. Basicamente, ela é uma cópia, digamos assim. Vamos imaginar a bota tratorada da Bottega Veneta, tá? Essa é uma bota que ficou muito hypada, ainda tá meio hypada. E com o surgimento dessa bota, nós vimos inúmeras marcas, diversas marcas, ou lojas, qualquer coisa, trazerem também botas semelhantes no design. Então, botas tratoradas, com cano bem alto, um design muito similar a essa bota da Bottega Veneta. Então, basicamente, isso é uma dupes. A dupes, então, é uma falsificação, CHZ? Não, dupes não é necessariamente uma falsificação. Por quê? A falsificação, ela vai copiar a marca, não só o produto. Ela vai pegar uma camiseta dessa do Kobe e vai fazer exatamente igual com o logo da Adidas. Então, ela vai infringir os direitos de marca registrada da Adidas, que vai tornar ela uma falsificação. Tem um vídeo muito interessante, eu não me lembro se é da Vice Media ou da Vox Media, não me lembro exatamente, mas vai estar aqui no card, que ele fala por que essas dupes, elas são basicamente permitidas. Graças à legislação americana que diz respeito ao controle dessas patentes, etc., quando se trata de moda. Mas, resumindo o que esse vídeo fala, é o seguinte. Vamos supor esse moletom da Nike. Se alguma marca pegar e fizer um moletom igualzinho com o logo dela aqui, basicamente a legislação americana vai falar, ok, por quê? Por que ela fala isso? Porque tem um propósito. Essa blusa tem um propósito, ela tem uma funcionalidade. E no mundo da moda, na legislação americana, se esse produto tem uma finalidade, uma funcionalidade, não é caracterizado a cópia ou plágio, entendeu? Então, não vai ter por que essa marca pagar algo. Por isso que a Zara funciona hoje em dia, né? Porque a Zara consegue olhar pra uma peça que uma grife fez, fazer a mesma peça, basicamente, sem o logo, sem as identidades, sem infringir os copyrights daquela marca, colocar ela no mercado de um dia pro outro. Mas o que é essa funcionalidade? Essa blusa, por mais que ela tenha logomarca, ela é alguma coisa pra você vestir, né? Pra você não ficar nu, porque é proibido você andar nu, é crime em vários lugares. Pra você vestir e te aquecer no frio, etc. Então, ela tem essa funcionalidade. Por mais tosca que seja a funcionalidade, tá? Agora, esse logo, né, aqui já é copyright. Então, copiar isso aqui seria uma falsificação, seria um plágio descarado. Agora, só o molde, o corte, a costura, o acabamento da blusa, não. Porque é um produto funcional, entendeu? O mesmo vai se aplicar pra quase tudo na moda. Você não vai poder copiar o box logo da Supreme, entendeu? Mas você pode fazer uma camiseta com box logo com a sua marca. Não vai ter problema nenhum. A mesma coisa esse boné. Você vai poder copiar exatamente o molde do boné. Mas você não vai poder usar o New York Yankees, você não vai poder usar o New Era, você não vai poder usar o MoMA. Porque são três copyrights diferentes. Se você fizer isso, você vai estar infringindo essas copyrights. E aí você pode ser processado, etc, etc, etc. E por que que eu queria fazer um vídeo falando disso? Porque surgiu um post, né, do Fashion Forward. Eu vou deixar o post aqui, o link do post vai estar aqui embaixo. Falando sobre a problemática das duplas, das duplicadas. E eu discordei fortemente de 90% da informação que temos nesse post. Eu achei ele um post extremamente elitista, tá? E que eu basicamente não concordo. E eu acho que é um assunto importante nesse mundo da moda pra gente discutir. Então esse vídeo vai ser uma grande discussão. Eu quero saber também o que você pensa. Afinal, ainda aqui no Brasil, no mundo inteiro, é um grande tabu você falar sobre as duplicadas, você falar sobre a falsificação. Assim como é um grande tabu você falar sobre cuidados de saúde masculina. E ainda hoje, pra um monte de homem por aí, é um grande tabu se cuidar, né, ir ao médico, coisas básicas pra cuidar da nossa saúde. E família, é justamente disso que eu queria falar com vocês. Porque isso é uma parada que já devia ter ficado pra trás. E eu acho que vocês concordam comigo. E pra ajudar a gente a deixar essa baboseira pra trás, a largar esse tabu de homem se cuidar, eu trouxe a parceira desse vídeo e patrocinadora do vídeo, que é a Manual. A Manual é uma empresa britânica focada na saúde masculina, que no Brasil, ela tá desde 2019 e já ajudou mais de 35 mil homens. E eles me trouxeram um dado que eu achei bizarro, que é que 90% dos homens, eles só procuram ajuda médica quando eles têm um problema de saúde grave. E, mano, isso é extremamente errado. Extremamente errado, isso não deveria acontecer de forma alguma, e é por isso que a Manual veio pro Brasil, pra ajudar a focar na saúde masculina. Tá, mas como é que funciona a Manual? Cara, é muito simples. Você vai entrar no site, você vai responder a um questionário que eles têm lá, pra que com essas suas respostas, eles possam fazer uma análise clínica de qual é o seu problema, qual é a sua situação. Um médico especialista, ele vai cuidar desse teu caso e vai voltar pra você com um tratamento 100% personalizado. Sendo aprovado esse tratamento, esse pedido é entregue de graça na sua casa e de uma forma muito discreta. Deixa eu mostrar a embalagem pra vocês. Olha só a embalagem da Manual, que maravilha. Além de vir um produto muito bem embalado, é extremamente discreto. Eu vou mostrar alguns dos produtos que estão aqui dentro, né? A gente tem o Minoxidil aqui dentro, ó, tá focando aí, tá focando aí. A gente tem outras capsulinhas de Minoxidil também, no caso, pra ajudar a gente, né, a só fazer a reposição. A gente tem também a Biotina 5mg, que é uma suplementação, digamos assim, de vitamina, muito legal também. E o que mais que a gente tem? O nosso shampoo, tá? Que é um shampoo muito cheiroso, inclusive uso algumas vezes e eu acho maravilhoso. Olha só, que caixinha maravilhosa. E uma parada muito importante, família, é a continuidade do tratamento. Não adianta nada, assim como a academia, por exemplo, você ir lá uma vez por semana e você não vai ter resultado. Você tem que usar todos os dias esse produto. Se você fizer um uso contínuo dele, a partir do quarto mês você já começa a ver resultados. Se liga, por exemplo, nessas fotos de antes e depois de pessoas que fizeram tratamento com a manual. E a manual é tão legal, tão parceira, tão gente boa, que eles disponibilizaram um cupom de 40% off no seu primeiro pedido. Então é só você acessar pelo link que tá aqui na descrição e usar o meu cupom CHZ40 pra você ganhar 40% off no primeiro pedido. Então, ó, acabaram as desculpinhas pra você ir no médico, buscar ajuda, só quando é alguma coisa muito grave. Afinal, a manual faz tudo online, o frete é grátis, tem cupom de 40%, a entrega é super discreta e o tratamento é personalizado e fica visível em quatro meses, né, a evolução. Então, qual que é a sua desculpa agora? Se eu fosse você, eu corria no link e usava o meu cupom CHZ40 pra garantir um pedido e agora sim, bora de volta pro vídeo. O que que esse post fala, basicamente? O título é A febre dos conteúdos sobre cópias no TikTok é uma tendência problemática. O termo dupes já tem mais de um bilhão de citações no TikTok. Aí tem uma série de vídeos ali falando sobre as dupes, não sei o quê. A tendência da hora do TikTok se trata de criação de conteúdo sobre dupes, imitações ou alternativas baratas de produtos caros. E pocaram na rede nos últimos dias os vídeos de creators recomendando produtos baratos, que fariam o mesmo efeito de um produto caro de marca, e esses vídeos têm se tornado virais, alcançando milhões de pessoas. A maioria desses produtos são oferecidos por redes de fast fashion como Shen, marketplace como AliExpress e Amazon, e tem qualidade duvidosa. São feitos majoritariamente de materiais sintéticos e poluentes, e durarão poucos meses. No caso dos produtos de beleza, ainda podem trazer riscos à saúde. Isso sem falar no problema relacionado à cadeia produtiva desses itens de preços tão baixos. A gente já vai voltar nesse tópico, tá? Pra discuti-lo. A tendência dos conteúdos sobre cópias alimenta, sob uma ótica positiva, um lado perigoso da indústria de roupas e cosméticos, que tem como graves consequências o ciclo do descarte rápido, uma noção distorcida do conceito de qualidade e um modelo de consumo desenfreado que vai de encontro aos problemas atuais em relação ao meio ambiente. É importante destacar que a responsabilidade por todo esse ciclo não é a única e exclusiva dos consumidores, mas reflexo das estratégias de marketing e preços excludentes das marcas de luxo. Sem acesso e influenciados pelo desejo de ter e pertencer, essa dinâmica só tende a crescer. Por isso que eu disse que eu discordo de 90% do que eles falam, porque esse último parágrafo, esse último parágrafo que eu acabei de ler pra vocês, da matéria que está aqui embaixo, é isso, é isso. E eu ainda mudaria. É importante destacar que a responsabilidade desse ciclo vicioso não é a única e exclusiva dos consumidores. Eu ainda mudaria isso, porque eu acho que ela não tem nada a ver com o consumidor, entendeu? Eu acho que ela é uma responsabilidade direta das empresas, das grandes empresas de moda, tá? A gente sabe como funciona, a gente sabe como funciona um saldo na Zara, que a gente sabe que vai ter a cada seis meses. Pra que que existe o saldo da Zara? Pra desovar o que eles têm lá de coleção passada e te empurrar a coleção nova pra que você consuma e gaste e jogue fora e tanto faz pra eles. Sabe, eu não gosto de atribuir essa culpa à pessoa física, ao consumidor final, sabe por quê? É como aquela parada do, ai, economize água, ai, não sei o quê. Cara, não tô falando que você tem que ficar desperdiçando água também e ser um idiota, mas tipo, ai, se você não economizar água, o mundo, blá, blá, blá. Irmão, irmão, é sério, 70% da água f*** do mundo vem de grande empresa, 30% vem do consumidor, afinal você vai botar na minha conta essa f***? Você vai pôr na minha conta a culpa, a responsabilidade? Vai cagar. Agora vamos voltar pra aquele parágrafo que eu acho importante discutir ele. A maioria desses produtos são oferecidos por redes de fast fashion como Shein, Marketplace como a AliExpress, blá, 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 blá. São feitos majoritariamente de materiais sintéticos e durarão poucos meses. É, assim como 90% do que a gente compra na Zara, né, amigo? Nem tudo lá é algodão puro, a maioria das paradas que você vai ver lá vai ser de poliéster, vai ser de um material que vai simplesmente estragar em algum tempo. É claro que quando a gente compara com outras fast fashions no Brasil, tá? A Zara acaba sendo a que tem maior qualidade. E a gente até trata ela como uma marca de grife, né? Mas Zara não é marca de grife, Zara é um fast fashion que no Brasil é caro porque o dólar tá alto. Bom, mas é o que eu sempre falei. Eu sou um consumidor ácido de AliExpress. A Shein não tanto porque a minha experiência não foi tão boa, mas de Shopee, de Zara também eu consumo mais do que eu gostaria, mas eu consumo. E, cara, a gente tem que parar com essa mania de endeusar a marca grande, marca rica, né? E achar que os métodos e os processos de produção deles são angelicais, que só trabalham, nossa, pessoas magníficas, com mãos de anjo, e que não tem exploração de trabalho lá, que não tem material bosta lá, que não tem produto que não dura lá. Assim, eu vou usar um exemplo que eu nem sei se eu podia usar, mas uma amiga minha, influenciadora, a Nath Congueiro, ela comprou a Bolsa da Prada com a grana dela de trabalhar como influenciadora. Nesses dias ela postou que ela foi mandar arrumar a Bolsa da Prada dela porque ela estava descascando. E acho que, assim, a Bolsa não devia ter seis meses e a Bolsa custava uns seis salários mínimos. Então, e aí, como é que a gente faz? Qual que é a justificativa pra falar que o que vem da China é ruim, é qualidade duvidosa, é produto merda, e o que vem com outra etiqueta, né? Que é uma parada engraçada, inclusive, que pra você ter um selo de Made in Italy em algum produto seu, tem um percentual que você precisa ter de produção daquele item feito na Itália pra você receber esse selo, né? Senão a Itália não permite que você coloque. A Gucci é uma marca que tem muitos produtos Made in Italy. Se eu não me engano, são 30%, essa informação pode estar errada, então não acredite fielmente nela, tá? Mas o fato é verídico. E eu pretendo deixar a fonte aqui embaixo também. Então, o que a Gucci faz? O que a marca que quer ter o Made in Italy faz? Afinal, produzir 100% na Itália provavelmente seja muito caro, né? Então, se são 30%, eu vou produzir 70% da minha peça na China, vou mandar pra Itália e termino os 30% lá. E aí eu coloco o selo de Made in Italy, só que 70% dela foi feita na China, ó meu Deus. Só que aí a Fashion Forward nunca vai falar que é um produto de qualidade duvidosa e blá, blá, blá. Então assim, esse é o meu ponto. A gente tem que parar com esse endeusamento de marca grande. Marca grande eu não tô falando só grife, eu tô falando de Nike, eu tô falando de Adidas, né? De que os produtos deles são feitos por pessoas magníficas. Não, cara. Todos eles estão produzindo na China, estão produzindo no Vietnã, estão produzindo em locais onde a mão de obra é, sim, muito barata, pra que eles tenham uma margem cada vez maior de lucro. Ou você acha que o Jordan, que você tá pagando 1.700 reais, ele custou 1.200 pra ser feito. E a Nike tá lucrando 500 conto com ele. Sim, se a Nike gastou 300 reais pra fazer o Jordan, que tá comprando 1.700, eu duvido muito. Entendeu? Eu ainda acho caro. Então assim, essas grandes empresas, elas também produzem em locais que têm uma mão de obra. Uma mão de obra que provavelmente tem pouca fiscalização, uma mão de obra que provavelmente pode ser análoga à escravidão. Esse é o sistema de produção que a gente tem hoje em basicamente tudo. Teve um vídeo, teve um vídeo inclusive que eu fiz falando sobre isso, que um cara comentou, nossa, parece, achei que era um vídeo sobre o agronegócio brasileiro. Cara, tem inúmeras pessoas, não tô falando que é todo mundo, obviamente, mas inúmeras pessoas no nosso agronegócio em condições de trabalho análogas à escravidão. Sim, isso é um fato. Então, cara, pra você produzir num preço muito baixo, né, que é o que as dupes acabam fazendo, você tem que procurar uma mão de obra mais barata. Mas provavelmente as grandes marcas estão com uma mão de obra tão barata quanto ou até mais barata porque elas produzem em massa, entendeu? Então tem que parar com esse ilusionismo e esse endeusamento de marca gringa e rica. Agora, uma outra parte que eu concordo com eles, né, quando a gente fala dessas dupes, são nos produtos que são cosméticos. Então aqui eu tô falando de maquiagem, etc, etc. E aqui eu vou separar em duas paradas. Marcas que você conheça do seu mercado local e marcas aleatórias, desconhecidas. Por quê? Eu vou dar um exemplo. Tem uma calça do ICMIAC que eu adoro, eu acho maravilhosa, só que ela custa 8 mil reais. Eu não pagaria 8 mil reais. E eu também não queria comprar uma fake com o logo do ICMIAC porque eu não queria pela marca do ICMIAC. Eu queria porque eu adorei a estética da calça. E aí eu eventualmente encontrei ela no AliExpress, fui lá e comprei, certo? Então era uma marca aleatória. Se tivesse, sei lá, uma marca brasileira fazendo, eu daria prioridade pra comprar nessa marca brasileira, mas não tinha. A única outra que tinha era a Zara, eu optei por comprar até a do AliExpress que eu achei o corte mais bonito e não me arrependi depois que eu vi a que tinha na Zara, basicamente a mesma coisa. Então eu comprei de uma marca aleatória, mas se fosse uma marca brasileira fazendo, eu daria preferência, certo? No cosmético, eu acho que é a mesma coisa. Vamos supor que tem uma base nova da Fenty, né? Uma base nova, magnífica, mano, que ela deixa a sua cara, velho, você fica parecendo um anjo. Eu só falei de anjo, né? Aí a Boca Rosa Company vai lá e faz uma igual. Faz uma igual num preço muito mais em conta, não vai custar, sei lá, 200 dólares, vai custar 200 reais e você quer comprar da Boca Rosa Company. Mano, massa, manda bala. O bagulho vai trazer acessibilidade, vai custar 200 reais, não 200 dólares, 5 vezes menos. Maneiro, compra lá na Boca Rosa Company, ainda ajuda uma marca nacional, pô, da hora. Agora, vem uma marca qualquer que você desconhece, você nunca ouviu falar, ou ela tá muito barata, porque tá em um site estrangeiro, seja da China, seja da Amazon, mas você não tem referência nenhuma nessa marca. Assim como era a marca da calça que eu comprei no AliExpress, mas era uma calça. Aí eu evitaria. Aí eu acho que não é uma boa. Óculos de sol, mesma coisa, mesma coisa. Porque óculos de sol pode parecer uma coisa boba, mas eu sempre falei isso, eu não compro os óculos da Shein. Até um menino comentou num vídeo meu de que óculos da Shein, eles mesmos falam, não tem proteção UV pra você usar pra tirar foto. Então, mano, compra em outro lugar que tenha proteção UV numa Chili Beans da vida, que faz bastante isso também, numa marca nacional que tenha essas entregas e também te traga proteção. Essas são as minhas únicas ressalvas dos momentos em que você não deve comprar uma dupe, se você tiver nessa dúvida, compra ou não compra. Cosmético e óculos de sol, porque vão fazer diretamente um dano à sua saúde. Até a galera falar, ai, tênis, eu não tô falando de falso, tá? Eu tô falando de dupe, eu não tô falando do tênis falso da Nike, eu tô falando de duplicado. E aí, vamos falar de tênis. A Zara tem tênis, inclusive tem um monte lá que copia Louis Vuitton, copia Nike, copia Balenciaga, tudo. Ah, mas eu, cara, aí pra mim é uma questão de experiência. Eu nunca experimentei, não sei do conforto, mas eu sei também que a Zara não ia fazer um bagulho nocivo à sua saúde, pra ferrar algo que ia ferrar o seu pé. Até porque a produção desses tênis muito caros, provavelmente tem um custo semelhante ao que a Zara deve ter, um pouco maior, se for o dobro de maior, é muito já. E aí a Zara pega, faz por um preço muito mais baixo, porque é a Zara, ela consegue e esse é o objetivo dela. Então, eu não teria tanto receio de comprar tênis duplicata em outra loja. Um exemplo, inclusive, o que eu tenho é o Cocker Shoes, tá? O meu mocacin da Cocker Shoes, ele é uma dupe do Dr. Martins, simples. Então, é isso. O meu ponto aqui é simples, família. Esse desejo de ter e pertencer, que eles citam na matéria, ele é real. Quando a gente fala de moda, quando a gente fala de vida, você é o que você consome na nossa sociedade. E eu não pago numa calça do ICMA, que com a renda que eu tenho hoje e com a criação que eu tive, acho que nem se eu tivesse a renda, talvez eu pagaria. Talvez sim, se eu tivesse muita renda. R$8.500 na calça, no Brasil, tá? Não pago. E é um fato. Eu compraria uma falsa? Também não. Não preciso do logo do ICMA, que é o que eu falei. Eu queria só aquela estética, porque eu achei a calça linda. Então, eu compro uma dupe. Eu acho que esse tem que ser o raciocínio, tá? E também não tô criticando quem compra o fake, porque eu não tenho problema nenhum. Exatamente essa questão de ter e pertencer a um determinado grupo, que faz com que as pessoas comprem falsificados, que faz com que as pessoas comprem os dupes. Então, não tem problema nenhum. E não tem um... Eu só queria trazer esse vídeo pra trazer a minha opinião e falar como eu achei essa publicação elitista. Porque eu só fico feliz que as dupes existam, menos essas que podem causar dano à sua saúde. Porque elas vão trazer mais acessibilidade pra pessoas que curtem uma tendência, que curtem um determinado produto, que gostam de uma determinada estética, conseguirem acesso a produtos que tenham uma qualidade legal, que tenham aquela estética e que tenham um preço muito, muito mais baixo do que os originais, que são overpriced pra caramba. E não é porque ele é mais barato que ele vai dar defeito, que ele vai quebrar, que ele vai sujar, que ele vai rasgar, tá? Isso é puro preconceito, tá bom? Então, esse é o vídeo de hoje. Um vídeo um pouco mais sério, né? Um pouco mais sério. Mas o mais importante é que eu quero saber a sua opinião a respeito disso, tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like. Ajuda muito a entregar esse vídeo pra outras pessoas que também gostam. desse tipo de conteúdo, certo? Se inscreve no canal, ativa o sino pra receber as notificações e me segue nas outras redes sociais também. Um beijo de CHZ, um bom final de semana pra vocês. Aproveita o fim de semana, dois vídeos, assistam no sábado ou no domingo. Muito legal esses vídeos, tenho certeza que você vai gostar. Um beijo, é nóis e até a próxima.